Eu Tava Tomando Vai Eu Tava Tomando Vai Eu Tava Tomando Vai Quando Você Passou A Mão Na Minha Cabeça Disse Meu Amor Eu Tava Tomando Vai Quando Você Passou A Mão Na Minha Cabeça Disse Meu Amor Olha que cabeça bonitinha Carequinha, Belizinha Eu Queria Tanto Que Ela Fosse Minha Olha que cabeça bonitinha Carequinha, Belizinha Eu Queria Tanto Que Ela Fosse Minha Eu Não Namoro Moça Alta Porque Não Alcô Eu Para Dar Um Beijo Nela Tenho Que Subir No Banco Só Namoro As Bastinha Vem Carinhosinha Pra Ficar Centralizando Minha Cabecinha Ela Tem Juízo Ela Tem Juízo Não, 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 Não Não Pensar Direito Não, 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 Não Ela Tem Juízo Não, 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 Não Não Pensar Direito Não, 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 Não